Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de S-L-A-Y-T-H-E-S-P-I-R-E Slay the Spire Vocês pediram pra eu fazer uma run de Sorrateira no último nível 16 de ascensão So let's go! Agora eu sou um homem novo, um homem renovável ou renovado Eu sou, eu sou Blá, 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 blá Eu esqueci o resto da música, tá? Asa da imaginação Mano, vamos pegar um card raro, randômico, ok? Não sei o quão bem ele vai funcionar pra gente por enquanto Mas, porra, enquanto tudo devia, entretanto, no entanto, nós a temos E, às vezes, é isso que importa, né? Olha aí Acho que 5 de bloqueio e Storm of Steel A gente consegue matar este amiguinho, mudar ele pra... 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 onde é que vai rimar? Hã? Não, sem rimas aqui, isso aqui é um canal anti-rimas Mas, é... eu sou um homem novo Eu saí Eu comi Então faz assim Assim Assim, assim E assado A gente pegar alguma coisa de exaurir agora Quer ver? Seria bem legal a gente pegar alguma coisa que exaurisse agora Eu almocei Vocês assistiram o vídeo de Isaac, vocês sabem do que eu tô falando Então eu... estou agora devidamente... Isso aqui é 3, mas não é 4 Mas é fraqueza Mas fraqueza não serve pra nada porque é 1 de fraqueza Então é melhor fazer assim É que a gente não tira... A maldição do nosso deck Ok Hã... eu prefiro não apanhar e não dar 1 de dano Aliás, não é da nada de dano, né? 6 de defesa que ele tinha Você tá quase morto, meu amigo Eu juro que uma hora você morre E essa hora é agora Finalmente Que bom, porque ele tá dando 20 de dano Não é mole, não E agora? Sneak Strike Ou Predador Eu não sei, eu não entendo Endless Agony É... Meio que dane isso Endless Agony pra mim Tipo, ele é 4 de dano e às vezes é 8 de dano, é isso? Sei lá, dane-se Dane-se, ele é dane-se de dane-se Predador ou Sneak Strike? Eu acho que eu vou ficar com Predador Eu acho que é bom a gente pegar alguma coisa que dê mais... Mais dano, sabe? A gente tá bem mal de dano, velho Mas ainda tá calor, velho Ok, eu sei Eu deveria ter feito 2-1 Ah, não dá pra... Pra nos defender desse jeito Ok, vamos ver Ahn... 10 de ataque A gente pode... A gente fizer isso vai ser 4... Vezes 1, 2, 3, 4 5 4 vezes 5? 20 E 6 Caraca, é exatamente o que a gente precisa Né? 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 Cacete, agulha Da perla Remove um card, eu sou ilícito esse deck A gente tem que tirar outro manoeuvre também Mas ele é melhor do que Que ódio Ele é melhor Do que aquilo Eu não sei, velho Eu acho que pegar um de chive upgradeada Eu não me lembro o quanto que dá A chive upgradeada Quanto dano dá a cada chive upgradeada Mas acho que vai ser melhor Nice Ótimo pra tirar isso Então vamos dar um tapa Deve ser 5, né? 6 Ele é igual a um strike Foi bom, foi um bom primeiro turno Vai, tiramos 36 de dano do malandro De dano não, né? Demos 36, tiramos não, né? Demos 36 de dano nele Foi mal, nada mal, nada mal Bom, aparentemente 20 de dano A gente consegue garantir 20 de dano na próxima? Não Vamos fazer assim então Bom, não era nem 20 de dano que a gente tinha A gente viajou É, não Não sei, na verdade Agora não tenho certeza o que era Que a gente tinha que garantir Ou que a gente não tinha que garantir Velho, se vier a adrenalina Eu vou pegar a adrenalina, cara São as regras 5, 10 Tapa No menos tapa a gente tomar desse malandro Melhor Só vai roubar nosso ouro Que já não é tanto Oito Opa Tudo bom? Pronto Ok, agora sim Vamos ver Então é 6 de dano Triste Mas foi a palavra quase Então ele tá morto E a gente tá feliz Remove o card do nosso deck Tchau Auto manover Te coloquei sem querer Agora a gente pode enfrentar mais um elite Ou a gente pode É, vamos enfrentar mais um elite A gente pode ir no Não sei se vocês querem ir no Mas eu prefiro não ir no A gente pode ir no Em uma outra interrogação Mas Ok Isso aqui é exatamente 6 de dano O ruim é que ele tira uma arma da nossa mão Acho que na real aqui a gente faz assim Joga um survivor Joga um predador E um neutralizar Joga um predador nele E neutralizar neste cara Eu sei que não vai chegar a matar ele Opa Mentira Eu tenho certeza que vai chegar a matar ele Porque eu tinha a bota Vocês não lembravam da bota? Mas eu nunca Eu nunca esqueci da bota Rapaz Tá, eu acho que a gente usa a boção de blo A boção A poção de bloqueio aqui Pra gente não apanhar e dar dano nele O máximo Tá, isso aqui vai ser Seis vezes Três 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 Seis 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 Trinta 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 e seis Trinta e seis É É um bom burst De dano Velho Se a gente tivesse alguma coisa De exaurir Ah Meu Deus Seria Como é bom você virar louca Primeiramente Mas seria ótimo Velho Eu queria ter alguma coisa De exaurir aqui Ok Isso aqui vai ser Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Então Quarenta e dois De dano Infelizmente Não podemos Vamos tomar quatro De dano E entregar o máximo Possível nele Infelizmente Não podemos Tomar Quatorze De dano Assim Do nada Só porque sim Sabe Oito Toma mais um De dano Não tem problema Na próxima ele está morto Muito provavelmente Ele está morto Com certeza Ok Bullet time É legal E a gente para por aí Não tem mais Não tem nada Bullet time é legal Ponto Final A gente usa aqui mesmo Com certeza Vai ser bastante dano A gente vai entregar Neste Bom rapaz Ok Vamos lá Acho que a gente Bloqueia Vamos beber Essa poção Dexterity Bloquear aqui É Tanto faz Tudo vai ser jogado Para fora De qualquer jeito Me dá 24 De dano Nele Não foi um Mal turno Não foi um Ótimo Turno Também Mas não foi Um mal turno Ok Quando ele chegar No 20 A gente pode jogar A Preula 8 Mais 5 Seria 13 10 A gente vai conseguir Fazer ele chegar No 20 Então vamos fazer assim Mas tudo bem A gente iria tomar muito dano Acho que vale a pena A gente Gastar aqui Kunai Mano Kunai é ótima Velho A gente pode ganhar Tipo 2 de dexterity No mesmo turno Usando aquela desgraça E o backflip Eu consigo ver Como que ele vai funcionar Bem Certo Tu tá com o backflip Ganha Dois bagulhete Dois cards De repente Você tem lá O O furacão De chives Tinha que testar Velho Eu não vou gastar Um bagulho Pra jogar um ataque Nem que era um de dexterity A mais Mas enfim Tá Joga o dagger Dagger throw Uau Sério Nenhuma defesa Entendido Eu acho que aqui Vai ser melhor A gente jogar Este aqui fora Usar o bulletin Predador Tapa Tapa E tomar todos Os tapas Né Por que não Incrível Olha essa Temos defesa No nosso deck Eu pensei Que era uma mentira Sei que não existia Defesa Eu pensei Que defesa Era algo Inexistente Na nossa vida Foi o que eu pensei Eu acreditei Nisso Por bastante tempo Defesa O que era isso Eu me perguntava Todos os dias Tudo bem A gente vai usar aqui A energy Não dá pra fazer os dois Eu jogo o burn fora Ganhar um pouco mais de dexterity Passo o turno Isso vai ficar ridículo Vamos lá Sim A gente não vai conseguir dar nenhum dano nele Cara Que tristeza Ele vai conseguir dar mais uma volta De novo Que tristeza Pelo menos é mais um de dexterity Aí pra gente Survivor Tira um burn Mais um bloqueio Ele ainda vai dar 30 de dano A gente vai tomar 10 A gente vai tomar um 8 9 Porque a gente é 21 De defesa Backflip Não dá pra jogar Backflip Bullet time Ao mesmo tempo Seu idiota Tudo bem Ainda foi o certo A se fazer A gente não precisava jogar Nenhuma defesa A gente tem 6 De defesa O ruim é que O nosso deck Já é Burn Basicamente O nosso deck É burn It's burn A gente morreu aqui Tchau Triste 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 deck Violino triste O violino mais triste do mundo Ou o menor violino do mundo Slay the Spire Uau Pela primeira vez Me pediram pra jogar com a Silent Hoje A Sorrateira Vamos lá tentar de novo Outra tentativa Sim Meu amigo Você pode acreditar Eu não sei Eu tô ficando meio Desacreditado No Aí ó Viu Que bom Bosta né Cara Como que pode É aqui que você vê Que os decks De boss São tudo lixo Só queria um deck Bom Uma relíquia Boa Veio Empty Cage Igual Nicolas Empty Cage Aquele ator Não Dane-se Não vai dar Dá pra dar dano Nele Então se defende O máximo Tá de boa Ai O maior tapa Na cara É a gente ter tomado Um tapa na cara Ainda Velho Cloak 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 And Dagger Eu acho ótimo Muito obrigado Por comparecer Aqui Quer saber Eu quero Eu quero Eu quero Dinheiro Eu nem vi Mas tem uma loja Ali em cima Nem vi Se ia ter loja Mas quer saber De novo Eu quero Dinheiro Velho Obrigado por não Me deixar fraco Extremamente feliz Com isso Tá muito calor Velho Tava falando Que tava Trinta e dois Graus Trinta e dois Graus Passa dos trinta Chega perto dos trinta Aliás Já tá errado Já tem alguma coisa Errada acontecendo Sabe Não é necessário Tudo isso De graus Não é nada Necessário Velho Está morto O rapaz A gente tem Alguma coisa De Sneak strike Não Mas Pelo menos A dez de dano Eu não sei Pegar outra Armadil Eu vou Deixar pra lá Isso aí Não tava afim Tá Doze Dezessete Ou vinte Dezessete A gente pode dar quinze De dano Vamos só Fazer assim Apanhar um pouco Eu sei Mas Às vezes na vida É necessário Seis doze Não vai matar ele Mas vai matar você Três de dano E fraqueza Incrível Olha ele aí Foi um bom turno Considerando as considerações Aqui E ele está morto Agora Precisa dar um jeito De tirar essas Esses lixos Que nos foram dados A gente tem que pegar Meleze Velho Meleze é tão bom Mas ele aparece Tão pouco Sabe Meu Deus Ele é tão bom Ok Neutraliza E meleze É o certo A se fazer Pode ser que a gente Morra aqui Deixa ele Mais forte Mas Se protege um pouco Dezenove de dano Vai nos matar Não sei 21 de dano Vai nos matar A gente vai ficar Com 1 de vida Incrível Pelo menos Foi rápido Essa Adeus Pelo menos Essa foi rápida Não tem muito problema Quando é assim O problema é chegar lá Na preula E daí morrer Vamos lá Mais uma Tempo de mais uma Ok Os próximos 3 combates Tem 1 de vida Mano Eles mudaram alguma coisa Antes era tão fácil Aqui ó O terceiro combate Ser um elite Sabe Bom Ainda assim São 3 Armas É Cartas De graça Nossa Que susto Velho Die 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 Eu quero Footwork Também Die 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 Ótimo Boa Carta Muito Obrigado A gente pegou Poison Ah Não sei Cara Acho que 10 de dano Em todos os inimigos É bom Na real Filho da mãe Velho Tinha que ser Tinha que ser Sabia Palhaço Babaca Otário A gente já tinha 13 de dano Em todos os inimigos Também Bom Ok Pelo menos A gente vai Lutar contra o cara Ali Com vida cheia Né Quem diria Ele vai tomar 7 de dano Não foi o melhor Primeiro turno Que poderia ter sido Mas ele vai tomar 7 de dano Por turno Sabe Então a gente pode Ficar feliz Com isso Eu prefiro Só tomar 6 de dano Porque ele vai Nos deixar Vulnerável Agora Daí ele tendo Mais dano De força Enquanto a gente Tá vulnerável Fica Fica uma situação Tanto quanto Insustentável 9 de dano Eu não ligo Muito Ele está morto 6 É 9 Então 6 É 10 E ok Mó Bank Mano Era exatamente Isso que eu Estava precisando Agora Mó Bank Da hora Pra cacete Velho Fico feliz Com essa desgraça Não sei Eu não sei Blur Blur Shards Você tem certeza Que blur É a melhor coisa Pra se pegar Agora Tenho a mínima Ideia Velho Tenho a mínima Ideia Ok Não é que ele vai Se defender Agora Ah Ou será que não Na próxima Ele vai se defender Ele vai morrer Não tem como Este rapaz Sair vivo Daqui Ainda mais porque Ele já está morto Só esqueceram De avisar Esqueceram Esqueceram De avisá-lo Você acha mesmo Que o catalisador É o melhor Que você pode Pegar aqui Agora Não Você acha mesmo Que é necessário Não Porque você pegou Eu preciso Eu preciso Eu preciso Preciso Eu preciso Eu vou dar Smith No Catalisador E vou Enfrentar O O Elite Porque a gente Tem dois de força E um de intangibilidade Ok Principalmente Porque a gente Tem um de intangibilidade Eu vou usar Agora mesmo Valeu a pena Foi um bom uso Da intangibilidade Olha Quero ver Quem vai falar Quem vai falar Que não Cara Quero ver Alguém aqui Falar que não Fala aí Que não Eu 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 quero ver Quero ver Se tu tem coragem De falar que não Porque a real É que valeu A pena sim Se você falou Que não Você é um mentiroso Nada mais Que isso Nada menos Que isso Aqui é Cinco de defesa Quatro de poison E dois de weak O dois de weak É o cinco de defesa Será que vale a pena Sete Mais nove Mais sete Não A gente pode matar ele Eu acho que matar ele Vale mais a pena Do que a gente defender Cinco Eu não sei Eu não sei se Faz sentido isso Ok Mas eu realmente Acho Que sete de defesa É melhor Que cinco de defesa Que sete de Que matar ele É melhor do que sete de defesa Realmente eu acredito nisso Vamos esperar um pouco Pra ir no shopping Vai Mas quem sabe Eu vou enfrentar outro elite aqui Sou vida louca Fazer o que Quando alguém é vida louca Assim você não pode parar ele Tá Essa situação Foi bastante dano No primeiro turno Não vou negar Ok Foi um bom primeiro turno Ok Eu vou defender Não né Ah Eu já tinha defesa Tinha cinco de defesa Não devia ter defendido Ok Agora triplicar Isso aqui vai Vai ser oito vezes três Oito Dezesseis Vinte e quatro Daí mais treze Ele tá morto Exatamente Viu 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 Uh Ok 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 A gente tá indo pra algum lugar A gente tá indo pra algum lugar E esse lugar Velho Chama-se Poison A gente tá indo pro poison Velho Isso aqui é uma run de poison Depois de tanto tempo Ah não precisa Bom Não importa também Mas Também não precisa Não importa nem não precisa Ok Vamos tentar matar ele Da melhor maneira possível Ou seja Da maneira que ele fique morto Onze de 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 dano Então Ele vai Ele já está Com cento e treze De vida Com Bom Ele não vai chegar A setenta e cinco Mas na próxima A gente vai ter que matar ele Não Dez Menos oito Uh A gente pode dar trinta nele Eu acho que vale a pena Jogar um catalisador agora Que vai tirar bastante vida Eu sei Eu sei Eles vão se Nossa Eles são muitos Está saindo de controle Agora são dois deles A ameaça Fantasma E blase 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 Eu sei Fui eu que inventei A ameaça Fantasma Ok Quando que eles Trocam mesmo Cinquenta e quatro Vai ser mais ou menos No Vinte e sete Mais ou menos não Vai ser no vinte e sete Ok Vamos fazer assim Esse aqui vai ser Então é Dezoito de dano Que ele está nos entregando A gente joga um survivor I'm a survivor Joga este aqui E este aqui Porque ele vai quebrar Ok Vinte e um de dano Este cara aqui Ele vai quebrar agora Será que vale a pena A gente deixar Este cara aqui Mais fraco agora Né Ele vai quebrar Vai Ele vai ficar com vinte e três Mano Eu acho que o bagulho Em vez de deixar mais onze e vinte e três É a gente Entregar um dano Neste palhaço aqui Vai ficar duas com cinco De vida Dois turnos Eles estão mortos Por Por a Verdura Agora como é que a gente faz isso Vai dar pra matar Os dois Mais dez Mata todos Ótimo 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 jogado Ótima jogada Ótimo jogado E agora a gente quer Envenom Eu acho que o Envenom Apesar de ser Poison Bom É muito bom na verdade Ainda mais porque a gente Coloca dois de veneno Em cada vez e daí o Catalizador Vai funcionar melhor Me convenceu Velho Muito obrigado Eu tava querendo Eu tava Nossa eu estava aqui Pedindo Ao senhor Todo poderoso Do Slay the Spire Ao deus do Slay the Spire Um a Souzu Veio a Maldição A Chave Maldiçoada Chave Maldiçoada Veio a Chave Maldiçoada Mas ela é tão boa quanto Vou falar a verdade Ela é tão boa quanto Eu gosto da Chave Maldiçoada também Esse nome Chave Maldiçoada Exatamente Maldiçoada Que vocês acharam que tinha um A na frente? Claro que não A Chave Maldiçoada Mas sabe o que me faria Feliz agora né E eu não estou falando da música do NX Zero Era melhor eu ter jogado o outro Sejamos sensatos Olho gordo Não foi bom Ok Eu esqueci do que eu estava falando Eu estava falando alguma besteira Mas era verdade velho Era alguma besteira Mas eu tenho certeza que era verdade Aquela besteira que eu estava falando Bom a gente primeiro bate nele né E daí triplica Ah Mais 6 31 37 Vale a pena Senão a gente ia tomar Bom a gente não ia tomar 15 de dano Mas a gente ia tomar um tanto de dano E eu não quero tomar um dano de dano Não sei se precisava disso Mas quer saber? Bom Você obviamente não pode ficar com todo o meu ouro amigo Deixar isso bem claro A gente consegue matar um deles aqui? 3 6 10 Não A gente vai perder o Dexterity Cara Será que é melhor a gente matar o Point? Romeo ou Bear? Mal o primeiro turno Bom a gente vai perder a Dexterity Cara Eu acho que é melhor fazer assim Não tomar dano agora Menos 2 de Dexterity Não é legal Bear Não gostei 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O 13 vai matar o Point Então acho que é essa mesma situação que a gente faz aqui Obviamente Ah sim Eu queria aquele bagulhete que fazia com que Que faz com que 15 de dano é o que a gente precisa proteger aqui Aliás Ele tá morto Os dois estão mortos Dane-se Quero mais é que vocês se explodam Morram seus lixos É Aquele bagulho que faz com que Quando a pessoa morra Em vez dela morrer Ela passa A energia A poison dele Para os outros Aliás Ela morre E além dela morrer Ela passa o poison dela Para as outras pessoas Era esse que eu queria Bom Foi um bom Vocês acham que essa Snackawai Agora que eu percebi Que na verdade É o A rolha né Tapando aqui o A parte de cima Velho Eu sempre achei que fosse tipo Um chapéuzinho Na cobra E eu nunca parei Para pensar tipo Por que que essa cobra Tem um chapéuzinho Sabe Eu só aceitei velho Uma cobra de chapéu Por que que você não iria aceitar Uma porcaria de uma cobra de chapéu Velho A gente não pega nada Eu prefiro continuar ganhando Meu dinheiro Por que que você não aceitaria Uma cobra de papel Uma cobra de chapéu Uma situação que você tem que ser Agora eu quero ir contra o Elite Quero Quero ir contra o Elite Pode ser que eu esteja Querendo demais Pode ser sim Que eu esteja querendo demais Mas Pode ser que querer demais Vai ser o que vai me fazer Passar E ganhar Ascensão 16 Com a Sorrateira Quem um dia irá dizer Que não existe Nossa Eu fiz totalmente errado Sorte que deu certo Você está morto Só preciso me preocupar Com você agora The chosen one Isso aqui já não mata E agora E agora Será que eu já triplico Eu já triplico Cara É uma situação que ele está morto No próximo episódio Aqui no próximo turno As vezes você fica meio Mano Será que eu já triplico Isso ou não Sabe Com medo de tipo Eu posso deixar ele com mais Ainda mais Mais poison nele Sabe É uma situação Que é uma situação relevante Para a situação Die, die, die Aqui de início É ótimo Você ter 12 de vida Não é tão ótimo Bom Um, dois, três É Um, dois Três E já começa a colocar O poison nesse palhaço Cara Get on boys Nenhum dos meus poderes Incrível Não é como se eu precisasse Soltar os poderes já Ok 30 de dano Eu não gosto disso Por isso Eu vou usar isto Fuck Poderia ter dado certo Ok Não deu Ele me deixou fraco ainda Deadly poison Ótimo A única coisa que Pode dizer que foi ótima Dessa situação toda Aqui Ok A gente colocar Deadly poison nesse A gente não toma dano Ele morre Esse cara aqui Vai estar morto No próximo turno Quer dizer Não está Mas Está perto Ah, tá Ele está morto Ok Então é 30 de dano Bullet time Tenho 7 de energia Eu tenho sorvete Não percebi Que é 7 A gente não vai morrer A gente vai ficar com 4 de vida Incrível Mas Eu vou falar o seguinte Para vocês Isso aqui Foi O pior Sabe Este aqui Foi O pior Ah Morremos Bosque Velho Como é que eu vou passar Por esse cara aqui Sem tomar nada de dano 18 de dano Logo de início A gente não tem Nenhuma defesa Basicamente Incrível Que ódio Cara Que desgraçado Que desgraçado Muito bom Nossa velho Eu não devia ter enfrentado aquele elite A gente poderia ter destruído aquele elite Mas ele veio as piores coisas Nos piores momentos possíveis Isso foi culpa do draw Essa aqui Cara Eu tenho certeza Que essa aqui Foi culpa do draw Mas Deu o tempo Para hoje Vamos encerrar Esse vídeo por aqui Deixem nos comentários Qual que vocês querem que eu faça amanhã Rígido Nível 14 De ascensão Sorrateira Nível 16 De ascensão Ou defeituoso Nível 15 De ascensão E a gente se vê amanhã Então Isso foi isso por hoje Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Obrigado por assistir Você espirrar E quando você recebe de saúde E é isso aí pessoal Adeus Muchachos Salam Tchau, tchau.